E aí gente, eu tava com a fuga aqui, eu tava passando as séries, sabe? Pensa de dizer que eu acabo de ir embora. Tô bem com o Minecraft, porque a gente não pensa. E aí tudo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Consegui que eu não pude Aqui pessoal Aqui Um monte de quinoisei De boa Olha aí A casa Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Beleza? E deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho Beleza? Fui